Bom dia para todo mundo. Hoje a nossa aula está no nosso apostila, no capítulo 10. Nós vamos falar sobre arte feita na mão. Bom dia para todo mundo. Vamos lá então, olha só. Vamos começar falando aqui sobre, como nós vamos falar sobre arte feita à mão, nós vamos falar o seguinte. E desde o começo da humanidade, o homem já faz arte. Sei que lá no comecinho, para eles, isso não significava arte, mas sim um registro, um registro da história deles, uma maneira deles se comunicarem. Nós já falamos sobre a arte rupestre, que é o primeiro estilo de arte que a gente vai conhecer. E é o do homem pré-histórico, que fazia seus desenhos nas paredes das cavernas. E imagina que tinham que se comunicar ou tinham que registrar, tinha necessidade de registrar. Então, nós encontramos nessas cavernas muitas cenas, cenas de dança, cenas de rituais, de caça, o desenho deles mesmo, do ser humano, do próprio ser humano, dos animais. A gente já viu também que o homem pré-histórico, vivia de maneira nômade, ou seja, ele não tinha um lugar fixo para morar. Ele ficava numa região e depois ele ia se mudando. E isso fazia com que eles iam deixando contado a história deles, da passagem deles por alguns lugares. Então, isso era para eles um registro. E para nós, acabou sendo arte e até para eles também, num certo momento da vida, provavelmente eles passaram a fazer isso por questão artística. Eles tinham um envolvimento, né? Imagina que para eles fazerem isso, eles tinham ali que procurar materiais para poder fazer a tinta, para depois utilizar, e às vezes utilizava o próprio corpo para pintar, no caso a mão. E depois foram lá descobrindo maneiras de desenhar, de pintar nas cavernas. Então, passou a ser uma necessidade, né? E nós vamos ver que aí, conforme o tempo vai passando, a gente está descobrindo coisas diferentes, materiais diferentes. E foi assim que a arte foi evoluindo, né? Então, depois que a gente vê aqui a arte da pré-história, né? Que a gente chama de arte rupestre, nós vamos aí seguindo para outros povos. Por exemplo, os egípcios aqui, ó. Quando vai surgindo novos materiais, novas ferramentas, porque aqui surgiu papel, surgiu lápis, pincel e outro tipo de tinta, né? Então, vai aumentando a possibilidade de registro e deles fazerem arte. Então, os egípcios, por exemplo, eles já utilizavam uma cor, né? E para cada cor tinha um significado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas cores que são presentes nas obras do povo egípcio. O preto. O preto é representado a morte ou a fertilidade. Em geral, era utilizado para desenhar cabelos, olhos e sobrancelhas. A tinta era feita principalmente de carvão. Então, era preciso produzir essa tinta. E era feita, a cor preta era obtida pelo carvão. O branco. O branco representava a pureza. A tinta era muito utilizada no desenho de roupas de sacerdotes, pessoas de alta classe no Egito Antigo. E também era comum que os habitantes da região pintassem as casas e os cintos. E a tinta era feita de gesso. Amarelo. O amarelo representava a eternidade. Era utilizado no desenho de objetos divinos e de faraós. A tinta era feita de ferro. O azul representava a criação. Em geral, a cor era a cor que ilustrava o céu ou o rio brilho. A tinta era obtida da azulita, que é um tipo de pedra azulada que encontra-se na natureza. O vermelho representa tanto a energia quanto a maldade. Comumente, ilustrava a pele dos sete. Em geral, era a cor utilizada para a pele das personagens masculinas. Bom, isso é alguma das cores. E geralmente são as cores que a gente pode ver aqui na imagem. O vermelho, o amarelo, o preto, o branco. São as cores que mais se destacam aqui nas pinturas egípcias. E no Egito também, eles descobriram uma maneira de fazer desenho. Que foi chamado de lei da frontalidade. Então, o que era essa característica desse desenho deles? A lei da frontalidade. As ilustrações retratavam os humanos com os sons virados para frente, enquanto a cabeça, braços e pernas estavam de lado. Então, essa era a lei da frontalidade. Eles faziam o virado para frente e a cabeça sempre de perfil. Bom, isso. E aí o homem vai descobrindo e vai tentando e vai fazendo. Vai descobrindo outras técnicas, outras maneiras de fazer o seu desenho, de fazer o seu registro. Nós vamos ver aqui, uma das coisas também que foi descoberta depois, foi a questão das distâncias. Então, a primeira tela, são aquelas aqui, que retratam aqui a Santa Ceia. A primeira, ela foi pintada por mestre de Soriguerola. Foi feita em 1.300 anos. E a segunda foi pintada por Leonardo da Vinci. Ambos, eles são os pintores europeus, tá? Mas, olha só a diferença que existe entre uma e a outra. A primeira não tem preocupação com profundidade. Não representa profundidade. Todo desenho é feito em primeiro plano. Lembra que eu sempre falo pra vocês, né? Do primeiro plano, do segundo plano. Aquilo que tá em primeiro plano é maior do que que tá em segundo plano. E assim, sucessivamente. Nessa obra aqui, não havia essa preocupação. Assim como também a arte egípcia. Ela é toda feita em primeiro plano. Tudo aparece em primeiro plano. Então, nessa obra aqui, não havia a preocupação com a profundidade. Já na obra do Leonardo da Vinci, que foi quando começou a se descobrir algumas técnicas, que foi chamada de perspectiva. Que é uma técnica que simula a profundidade, as profundidades diferentes na obra. Então, essa obra aqui do Leonardo da Vinci, olha só como ele já mostra aqui. Lá no fundo, tá vendo? No centro tem aqui Jesus, tem os apóstolos do lado. E olha só aquela janela que tem lá no fundo. Então, aqui já se preocupava com a profundidade. Está o fundo da cena que estava sendo lembrada. Então, olha só essa outra obra aqui. Que fala, que mostra bem a perspectiva. vendo que os homens em primeiro plano são maiores. E aí vai diminuindo, diminuindo. Lá no fundo tem aqui esse portal aqui, essa janela. E dá essa sensação de profundidade. Que vai mostrando aí os planos no desenho. Além das distâncias, também surgiu o desenvolvimento dessas pinturas, desses desenhos. As luzes. Então, é considerado um grande salto na expressão artística, visual, que foi o uso da luz e da sombra. O uso da luz e da sombra proporciona para a gente várias coisas numa obra. Eu posso criar volumes e eu posso trabalhar a cena, a imagem que eu estou fazendo com o jogo de luz e sombra. Que isso daí vai dar um efeito mais realista daquilo que eu quero representar. Então, aqui nessa obra, tem aqui a leiteira. Essa obra aqui, você consegue ver bem a questão da luz e da sombra. Porque ele faz aqui, onde está mais claro. Olha, tem uma janela aqui. Essa janela está aqui iluminando essa parede. Já essa parede está escuta. A gente consegue ver aqui na roupa, na própria figura humana aqui. Mais claro em cima, mais escuro embaixo. Enfim, foram técnicas que foram sendo aprimoradas. E aí, as obras foram tendo um pouco mais de realidade. Então, você consegue criar o efeito mostrando uma obra um pouco mais realista. Bom, outra técnica também, uma outra situação que foi desenvolvida foi a questão do movimento. A imagem e o movimento. Muitos artistas pesquisaram e criaram diferentes artefatos para que imagens paradas dessem a impressão de movimento. Eles perceberam que quando as imagens passam rapidamente em sequência, os olhos e o cérebro as misturam. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui que foram criados alguns objetos para poder simular esse movimento no desenho, na imagem que vai ser criada. E aí, nós vamos, a partir daqui, pensando como é que foram criados os movimentos, por exemplo, no desenho animado, antes da tecnologia, os desenhos eram feitos de forma repetida, cada movimento que o desenho ia fazer, ele era desenhado. Então, depois disso, foram surgindo as tecnologias para fazer o desenho ficar em movimento. Mas olha só, alguns objetos que foram criados. Esse daqui, é uma perna mágica. Então, ele tinha uma lâmina de vidro que era colocada aqui, dentro desse suporte aqui. E depois, ele era movido para a esquerda e para a direita. E aí, a projeção resultante na superfície acompanhava a movimentação. Então, conforme ele ia movimentando a imagem, ela ia dando a sensação de que ela estava em movimento. Essa lâmina mágica aqui, ela foi... falam que ela é a antecessora dos aparelhos de projeção de imagem. Ela surgiu... Ela surgiu... Ela surgiu lá no século XVII, lá na Europa. Ela era composta por uma câmera escura com uma fonte de luz. Podia ser uma vela, inclusive. Jogos de lâminas, lentes, né? E de vidro, que eram pintadas com os desenhos. E aí, colocada aqui, fazia a sensação de movimento. Um outro aparelho que foi criado também, o taxinoscópio. É um instrumento circular com imagens dispostas internamente. Tá aqui, ó. A imagem dele. No seu centro, há um círculo menor com espelho. E aí, quando você gira esse objeto aqui, as cenas são refletidas no espelho e ganham a sensação de movimento. Esse aparelho aqui, ó. A quantidade de espelhos depende do tamanho do objeto que você quer mostrar. Então, quanto mais... Quanto maior, mais imagens podem ser refletidas. Então, aqui, ó. Fica as imagens aqui. E aí, reflete nos espelhos aqui. Outro... Que é um brinquedo, na verdade, um brinquedo óptico. É o tomatrópio. São duas imagens das faces opostas de um disco. E o disco girado rapidamente, mostrando as duas faces, praticamente ao mesmo tempo, cria-se o efeito de imagens sobrepostas. Então, nós temos um exemplo aqui, que é... De um lado tem... Tem a peola e do outro lado tem o pássaro. E quando você vai girando isso, nós vamos ver um videozinho de como fazer. Quando você gira, você tem a sensação de que o pássaro está dentro da peola. E, na verdade, ele está na face oposta do círculo. Aqui nós temos, na cortila, o passo a passo de como fazer um tomatrópio. Desafio a vocês aí, para vocês fazerem um, vocês podem escolher o desenho que vocês quiserem. Então, você pega um disco de cartolina, um papel grosso que você tiver, você faz o desenho, de um lado você coloca, nesse caso aqui tem um vaso, e do outro lado tem a flor. E aí, quando você amarra aqui e gira, olha só, aparece a flor dentro do vaso. São imagens, são as sensações que a gente tem de que está em movimento, e daí parece uma imagem só. porque eles falam que no nosso olhar, quando a imagem passa rapidamente, os olhos e o cérebro, eles se misturam, eles misturam a imagem. Então, ao mesmo tempo que a gente está olhando, o nosso cérebro trabalhando ali, aí acaba dando essa sensação. É... Nós vamos assistir agora dois vídeos, tá? Porque também tem uma outra técnica que é movimento, que é o flipbook. E nós vamos assistir aqui agora dois vídeos falando dessas técnicas, tá? Uma desse próprio e outra do flipbook. Ok? Então, vamos lá. Claro, né, gente? As duas maneiras de você fazer uma imagem em movimento. Primeiro, aquele que nós, dos círculos, você vai fazer uma imagem, duas imagens e colar elas e girar o papelzinho. Isso aí vai dar o efeito de movimento. e o outro foi o flipbook, que tem muitos alunos que eu já vi fazendo. Vai fazendo na beiradinha do caderno e quando você passa a folha rapidamente, parece que o desenho lá cria uma sequência em movimento. Ok, gente? Então, hoje nós estudamos um pouquinho sobre essas técnicas que foram sendo aprimoradas aprimoradas desde a pré-história até os dias de hoje. Hoje nós temos a criação muito mais tecnológica, nós temos aparelhos capazes de fazer muitas representações, muitas imagens, mas nem sempre foi assim. Então, no começo precisava pôr a mão na massa mesmo ali para poder criar as técnicas, criar os objetos, os materiais, inclusive, que eles precisavam para poder fazer as suas representações. Então, vou deixar aí uma tarefinha para vocês, para vocês fazerem aí o Taumatrópolo, tá? Que é o desenho aqui que nós vimos na apostila da gaiola e do pássaro. Vocês podem fazer o desenho que quiser e vocês podem tirar esse desenho da internet também. Ok? Muito bem. Gente, obrigado pela presença de vocês. façam aí o Taumatrópio, tá? E mostra para a gente na aula que vem. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.